Ei, você quer uma caneca personalizada? Só procurar galaxycoffee.store no Instagram E falar que veio aqui pelo Caçadores Cult Que você vai ter 10% de desconto na compra de qualquer caneca lá São canecas personalizadas do jeito que você quer Então acesse lá Entre www.pacobelo.com.br E utilize o cupom CACADORESCULT10 Que você vai ganhar 10% de desconto Salve, salve galera do Caçadores Cult, beleza? Mais um vídeo aqui e dessa vez Mais alguns CDs que eu adquiri lá no Bazar da Vila Vicentina São 6 CDs Os que são de artista que eu adoro bastante E outros porque fez parte da minha infância Então depois da vinheta eu vou mostrar quais são os CDs que estão aqui Roda a vinheta Primeiramente eu queria mostrar esse CD aqui Da Sayla Tawain Nossa, nunca sei falar o nome dessa mulher aqui Ela é uma cantora que eu admiro bastante Esse daqui é um show ao vivo dela Esse daqui é a capa do CD Essa mulher fez muito sucesso aqui no Brasil Chegou a tocar em novela O segundo CD que eu compro que tem esse simbolinho aqui Eu paguei apenas R$1 nesse CD aqui É original 100% Um show ao vivo da Shania Tawain Não sei falar o nome dessa cantora Agora eu vou mostrar dois CDs Que um deles eu tinha quando criança E é esses dois aqui ó Esses dois CDs aqui É uma coletânea Não sei se é de revista, não lembro o que era Eu lembro que meu pai ganhou esse aqui quando eu era criança E eu ouvia muito Pode ver que é só música eclética que tem aqui Eu vou até mostrar o detalhe Essas coletâneas Pode ver ó Original Proteção de fio É se chama Brasileira do jeito que me faz cantar Tá aí É assim Essa capa diferente aqui Uma normal É mais grossa Não sei se vai dar pra ver E não tá focando Mas é que se dane Tem aqui ó O CD é assim E vem essas músicas aqui ó Vem bem de skunk A cidade negra Tem um axézão Tipo Araquita e Asa de Águia É bem diferente São oito músicas aqui O outro é o volume 2 E ó A capa é parecida Muda só muda a cor Muda a cor só E as músicas Vou até mostrar aqui ó São essas as músicas que tem Nesse CD aqui ó Tem um pouco dos mesmos artistas do outro E qual que é dessas coletâneas aqui? Cantar músicas sobre as mulheres Principalmente as mulheres brasileiras Tanto que só tem música Praticamente romântica né É uma homenagem às mulheres brasileiras Essa coletânea Não tem código de barra Então eu não consegui achar informação nenhuma Eu normalmente acho naquele discogs lá Todos os CDs que foram lançados oficialmente Tá naquele discogs Eu sempre falava discodogs Mas é de discogs Nossa Não sei pronunciar O próximo CD é esse daqui ó Que é do Teatro Mágico A entrada para raros É o nome desse CD aqui Eu sei que é esse daqui Segundo as pesquisas que eu fiz É o primeiro CD do Teatro Mágico Eu curto bastante essa banda Eu sei que eles tem um som peculiar O show deles Sempre tem umas coisas de circo junto É uma banda muito boa tá gente E esse daqui é nesse estilão Papelão aqui cara É esse daqui E a parte de trás ó Vem essas músicas aqui Já o próximo É esse CD aqui ó Que é do Professor Aloprado Que é com o Ed Murphy Feliz dos anos 90 Só que esse daqui é da coleção Minha História Esse Minha História aí A gravadora lançou Um monte de CDs Com esse Minha História A princípio lançou Com artistas Tipo seria Os grandes sucessos De tal artista Tanto que eu tenho Esse daqui da Cassia Eller Depois a gravadora Como tinha direitos autorais De algum outro filme lá Lançava também Algumas trilhas sonoras Nesse Minha História aqui ó Professor Aloprado A capa aqui é em inglês E aqui Tá o C no Minha História Aqui vem as músicas tá Por dentro tem como você trocar Isso daqui Colocar a capa Que seria a certa né Ou você colocar A capa da coletânea E atrás aqui ó Tem os outros CDs lançados Desse Minha História aqui Agora o último CD Que esse daqui Eu achei que é A Cereja do Bolo Que eu achei Nessa caçada Nessa garimpada Lá na Vila Vicentina É esse daqui ó Que é o Legião Urbana 5 Eu comprei ele Sem saber se eu tinha ou não Porque eu tenho bastante CDs Do Legião Urbana E as vezes eu confundo né Pô eu tenho ou não tem Eu comprei porque Tá lá o real também Esse aqui é o quinto álbum Do Legião Urbana Álbum de escudo Tá hein Tem umas músicas aqui Que nessa época Que a galera já vê Que é uma música Meio chata Uma música meio cabeça Sabe Mas o CD É da hora Cara ó Lembra uma lua Aqui tá os caras Aqui na época Eles já eram um pio E essas Foram minhas compras Lá na Vila Vicentina No bazar da Vila Vicentina Eu costumo frequentar lá Toda vez que você compra lá Você acaba ajudando a vila Então se eu não comprei só isso Eu comprei umas roupas lá também Dessa vez ajudei Bastante os idosos lá Então eu vou ficar por aqui Quero muito agradecer a todo mundo Arrebenta o like aí Se inscreva no canal Beleza Até a próxima Tchau tchau